Talvez esteja até muito próximo, quando todos nós que vivemos, nós estamos aqui, e eu estou com essa maneira, porque nós instalamos o Parlamento da Cidade de Nova, no qual as pessoas falam, expressam a sua indignação. Eu acho que foi a palavra, 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 professora, participei de banca. Participo ainda. Participo ainda, de banca de defesa, de doutorado, de mestrado, de graduação. Então nós estamos aqui porque implantamos o Parlamento da Cidadania, que todos têm voz para expressar a sua indignação, para que a gente possa transformar o Brasil no vivo, que tem muita retórica, muita retórica, muita conversa, muita teoria. Eu vou ser bem sincero, se não me engano, na época que eu chegava lá, eu acho que a senhora pode ter parte do assunto estudantes. Não, não. Eu fui outra. Eu fui outra.